Sabia que o Brasil tem um centro de lançamento de foguetes? Fica no Maranhão, na cidade de Alcântara. Nós tentamos entrar para conhecer a base, mas ela é controlada pela aeronáutica. E não deixaram a gente entrar. Só podemos conhecer essa réplica do foguete que fica na Casa de Cultura Aeroespacial. Não vimos nenhum lançamento de foguete por lá, mas imagina um dia sair do Maranhão e chegar até a Lua?